E o ano de 2013 teve muitos problemas. O produtor teve que fazer investimento, pesquisa, estudos, enfrentou dificuldades, hora de cabeça erguida, hora de peito aberto. Em janeiro, logo no começo do ano, a situação já era insustentável. Em Santa Helena, a usina vinha dando sinais de falência. Depois de esperar por pagamento de colaboradores, terceiros, parceiros e fornecedores, o jeito foi reclamar. E assim, produtores rurais e toda a sociedade sentiram o reflexo do fracasso da empresa. Eu já vendi praticamente toda a minha criação de gado, eu já vendi tudo para estar cobrindo coisas mais urgentes que não tinha como adiar mais. E tem ainda financiamentos que têm que ser pagos agora imediatamente e eu não sei de onde vou tirar. O pessoal está sem receber as férias, pelo menos que o pagamento está em dias, está faltando as férias, que não receberam ainda. E o plano de saúde, que também foi banido. A questão do retorno ao serviço, o pessoal não sabe quando retorna, não tem ninguém que diz assim, retorna tal dia, para guardar em casa. Então, a preocupação é total, é grande. Eles não sabem o que fazer, está todo mundo assim, igual o cego do tiroteio. Os problemas estavam apenas começando. Foi preciso enfrentar a multinacional Monsanto para falar de tecnologia e royalties. A Monsanto tem um acordo, a CNA parece que fez um outro acordo totalmente diferente. A demanda do produtor rural é o que faz com que o sindicato tome as suas decisões e corra atrás das necessidades. Muito pior estava por acontecer. A perrugem lá no começo do ano. Houve três ocorrências já no município de Rio Verde, duas ocorrências na região, no município de Paraúna. É uma preocupação que a gente tem, que devido a essas ocorrências, nos indica que as condições estão favoráveis ao desenvolvimento da doença. E na safra de verão, 2013-14, chegou mais cedo. Em 2013, o primeiro registro da ferrugem asiática em Goiás ocorreu com pelo menos 20 dias de antecipação com relação ao ano passado. O que seria a principal motivação para isso? A condição climática. O dezembro mais chuvoso que os anteriores promove a condição que o fungo precisa, que é de umidade e calor. Assim, há pelo menos dois dias nessa área que não chove. E aqui embaixo, a umidade continua favorável à proliferação desse fungo. Falar de verrugem é falar de velha conhecida do produtor. Manejo de pragas, dentre elas o mofo branco, nematóides, é falar de situações que o produtor já sabe lidar. Nesse ano, até a mosca branca incomodou e deu prejuízo. Na região do Rio Preto, em Rio Verde, uma área de cerca de 200 hectares foi dessecada por causa da praga. Aqui eu acredito que nessa lavoura existe 100% de contaminação. Tem plantas que não estão visíveis ainda, é uma questão de mais uma semana, dez dias, você já vai ver o mosaico em todas as plantas. Mas tudo isso o produtor vai manejando. A Helicover Parmígera sim trouxe grande preocupação e infestou as lavouras de toda a região. O monitoramento passou a ser diário. Aqui na Fazenda Bom Jardim, em Jatai, a soja com 20 dias já recebeu a primeira aplicação de defensivos. Mesmo assim, a Helicoverpa ainda é encontrada na lavoura. A ideia dos produtores rurais é repetir a aplicação para tentar garantir o controle da praga ainda na fase inicial de desenvolvimento. Teve prejuízo por causa do tempo seco e os produtores se reuniram para reclamar da falta de planejamento do governo em cortar uma estrada para a passagem da Ferrovia Norte-Sul. Os produtores querem um viaduto. As obras da Ferrovia Norte-Sul vão cruzar aqui com a Estrada Três Placas, que dá acesso a 60 mil hectares destinados ao plantio de grãos com uma produção estimada em 9 milhões de sacas por ano. Daqui são escoados diariamente 100 mil litros de leite. E 27 veículos de transporte escolar usam essa estrada diariamente para atender a demanda da região do Rio Preto. O tráfego de veículos na nossa região é muito intenso. É uma região de aproximadamente 60 mil hectares de agricultura, pecuária e granjas também. Aqui tem uma das maiores concentrações de granjas integrados da BRF. Tem que ser respeitado, tem que ser olhado com carinho. É uma região produtora.